Está no ar, o plantão urgente da TV Chapuri com Guiohan Valadão. Olá, boa noite. A Prefeitura Municipal de Chapuri divulgou agora há pouco que foram confirmados três novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira 27, levando os números ao total de 32 pessoas infectadas aqui no município. Dessas 32 pessoas, 13 já receberam alta médica. Essas e outras notícias você confere aqui na TV Chapuri.